O candidato Diogo Alexandre, da coligação Xangrande, avançando com a verdade, não divulgou sua agenda de campanha para hoje. O candidato Elson Calazans, do PSL, segue em recuperação no Hospital Português, em Recife, estando sem compromissos de campanha. O candidato Sérgio, do sindicato da coligação Muda Xangrande, não divulgou sua agenda de campanha para hoje.